Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda é muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez a sua inscrição, faça, clique aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu trago uma novidade pra você, hoje mesmo eu tô trazendo uma diferença da gramática na língua portuguesa, hora com H e hora sem H você sabe quando usar um e quando usar o outro? Se não sabe, fica comigo que você vai aprender em um, dois, três então vamos pelo primeiro, né, que eu coloquei aqui embaixo na descrição, a hora com H é a hora cronológica do tempo do relógio, né, cronológico vem dos deus, do deus cronos, que é o deus do tempo então cada uma hora corresponde a 60 minutos, então é sempre que eu for me referir a hora a tempo é a hora com H, então eu posso falar assim do intervalo de tempo, né, é recebo por hora ou recebo meu salário, hora, aula, e é verdade, né, de professora a gente ganha por hora, aula claro que tem já um número estipulado de aulas, mas a gente faz a base por hora, aula então esse hora é hora com H, e quando for o hora, então, você sabe que horas será o jantar? se eu fizer essa pergunta, então esse horas é horas com H porque é referente a tempo eu quero saber se é 6, 7, 8 da noite, ou 18, 19, 20, como nós falamos agora vamos para o segundo, a hora sem H, o sem H ele já não faz parte do tempo cronológico pelo tempo, não tem a ver com a hora, ele tem a ver quando você faz uma substituição por agora, por enquanto, por exemplo, então ele equivale também a neste momento se eu falo assim, por hora é só, ou por hora não tenho compromisso, se alguém me fala me faz uma pergunta, você está ocupada agora? aí eu posso responder, por hora não, então, o que, ou seja, posso trocar esse por hora que é sem H, por neste momento não, então, ou seja, estou livre, tudo bem? então, quando eu troco e substituo por por enquanto, ou também eu posso substituir por neste momento, então, por hora, ou seja, neste momento, estou livre, é sem H ou também quando tem alternância, hora, hora, aí é sem H, tá bom? quando eu falo também, por exemplo, ela quer hora uma coisa, hora outra, tá vendo? então, neste momento, ela quer uma coisa, em outro momento, ela quer outra então, referente a momento, é hora sem H hora ou hora, no fonema, no som, não tem diferença, mas na escrita, sim que horas são horas bolas? veja espero que você tenha gostado, entendido um beijo e até um próximo vídeo ah, só não esquece de deixar o like verificar se você já está inscrito e ativar o sininho das notificações até a próxima, um beijo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto